Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje, mano, é desse joguinho aqui que é o Honor of Kings, né? O primeiro vídeo que eu trago aqui no canal Comecei a jogar esse vídeo, esse jogo tem menos de duas horas E já vou trazer aqui o conteúdo pra vocês, mano Porque eu vi aí muita gente perguntando Muita gente nova chegando no jogo assim como eu, né? E tá na dúvida de como faz pra ajudar aí o parceiro com o código Pra tá ganhando ali um visual, né? Pra um personagem novo Você vai vir aqui no seu menu, quando você fizer login Você vai aqui em uma ponte, tipo aqui, o meu menu tá aqui Você vem aqui nessa bonequinha aqui, ó Clica aqui na bonequinha, você vai vir aqui, ó, nesse banner, tá? Só clicar aqui no banner e pronto, mano, você vai tá entrando aqui, beleza? Aqui você vai tá pegando o seu código, tá? Você vai resgatar todo dia aqui Que é essa aqui, um barganho e um visual grátis, beleza? Você aqui tá explicando como é que funciona o evento, ó Que vai do dia 7 até o dia 31 de julho, né? Dia 7, começou hoje esse evento Hoje, hoje, entre aspas, ontem, né? Que eu tô gravando esse vídeo dia 8 Então, galera, basicamente é isso, ó, tá? Eu vou deixar meu código aí pra vocês Meu código é esse aqui, ó XDT8X6 Você vai pegar o código e vai copiar aí no comentário Eu vou deixar aí no comentário fixado E você copia o seu também Você vai vir aqui, ó, ajudar um amigo Vai clicar aqui e vai colocar o código aqui, beleza? E vai clicar em ajudar um amigo E aí, a pessoa lá vai receber um desconto E você também vai receber um desconto, tá? Daqui pra você comprar o preço de barganha Então, eu preciso de 499 pra obter o preço de barganha Que é 1189 fichas pra comprar um visual E esse visual aqui Se você fizer login entre os dias 14 e 6, tá? Você vai ganhar o herói Que é esse herói aqui Fazer login, tá? Você vai ganhar esse herói aqui, que é o Dharma Que vai estar chegando E o visual, você tem que comprar ele, tá? Pra você pegar ele, tá? Esse visual é esse aqui Que é o do Leão Dourado Tá? Que é o Ayurus de ouro, né? Dos Cavaleiros do Zodia Olha só que visual da hora, mano Os Cavaleiros de ouro sempre protegerão o amor e a paz desse mundo Olha só que... 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 Que visual lindo, velho Então, eu tô começando a jogar o jogo agora, galera Então, vai desculpando qualquer coisa aí que eu falei errado, tá? Estou aberto, isso aqui é críticas Mas você pode criticar a vontade aí nos comentários Falar qualquer coisa Que a gente vai estar trazendo mais vídeos aqui desse jogo Que eu achei muito da hora E quem sabe eu vou começar a jogar também, tá? Aqui também a gente tem os calendários Tem fazer login pra obter punho E aqui também tem as missões, cara Você vem clicar aqui, ó Tem missões aqui, ó Deixa eu ver onde que é as missões Aqui, ó Missões Acho que é aqui mesmo, mano Você tem umas missões aqui Missão da nova temporada Você vai fazendo aqui as assistências Você tá ganhando diamante Ganhando aqui os fragmentos também Aqui é o fragmento da arcana Tá? Você vai fazendo aqui as missões E você vai resgatando tudo aqui Além das missões que tem lá dentro do jogo Normal tem essas missões aqui também Beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Que estavam com dúvidas Sobre onde colocar o código de ajuda, né? E como pedir ajuda também Espero ter sanado a dúvida de vocês aí E em breve vou estar trazendo mais vídeo aqui Vou dar uma estudada no jogo Pra não falar besteira, né? E trazer um conteúdo bem bacana aqui pra vocês Desse joguinho Diariamente vou estar trazendo, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Eu sou o Mapante Espero ter ajudado vocês Fiquem todos com Deus E eu fui!